E um dos temas que a gente citou nos bastidores era bem em relação a isso, né? O modelo de dezembro é um período muito inseguro e instável para essas pessoas porque é justamente o período em que ocorrem os vestibulares, as provas seletivas e só que a preparação começa lá em janeiro, muitas vezes no ano anterior essas pessoas já estão se preparando e a família lá vive, querendo ou não, essa expectativa junto com eles e às vezes acaba... eles não sabem a diferença, eles querem que seja algo positivo, mas às vezes acaba se tornando uma pressão a mais psicológica, né? E aí a gente estava falando também dessa questão de não só se preparar em relação a conteúdos mas se preparar de maneira psicológica, em vista que um ano de preparação e às vezes são quatro, cinco horas de prova, né? E aí aquele dia se torna emblemático porque é decisivo para ela, ela vai fazer a escolha da vida inteira que ela precisa passar, então às vezes ela acaba chegando em termos de conteúdo rica mas ela acaba chegando pobre psicologicamente por causa dessa pressão por ver que essa é a maior dificuldade hoje para quem está nesse período de transição Perfeito! Exatamente isso, né? Tu sabe que eu quero fazer uma parte com isso que tu tá dizendo, né? É muito pouco, a gente passa nove anos, eu sou do tempo que se fazia em oito, tá? Mas nove anos do ensino fundamental, mais os três, para começar a falar em vestibular Claro, não precisamos começar a falar de vestibular, de ingresso, né? Lá na educação infantil Mas a gente pode falar sobre profissões, sobre o fazer A minha filha, cada ano, ela quer uma coisa diferente Ela já quis ser médica, já quis ser bailarina, já quis... Então, acho que sim, eu acho que a gente se ensaia ao longo da vida Mas a gente não precisa transformar isso num tabu Não vamos falar só lá no final Vocês sabem que o ensino médio tá mudando, né? Então, a questão da orientação profissional não como essa angústia nas vésperas do vestibular Mas que essa escolha, ela possa ser construída ao longo dos anos Com os elementos que cada um tem, né? Então, uma das coisas que tu falou na pergunta anterior É como é que eu escolho o que eu quero fazer, né? Se eu ainda não sei quem eu sou Então, no trabalho que a gente faz de orientação profissional, né? Especificamente, a gente divide isso em três momentos, né? O primeiro é o do autoconhecimento A gente vai ter que mergulhar pra dentro Claro que no segundo momento a gente vai mergulhar nas grades curriculares, né? Nas trilhas, né? Tem que fazer esse mergulho E depois, no terceiro momento, olhar o mercado Acho que isso é uma outra questão, né? Se a gente pensar... A gente tá falando aqui de uma profissão, de um mercado Mas será que o mercado vai estar assim em cinco anos? Quando vocês se formarem? É, sim Então, a gente também poder falar de trabalho, de profissional Quem é esse profissional? Aquele profissional, como o do tempo do meu pai Que o valorizado era o sujeito que se formava Que trabalhava no mercado e fazia uma carreira de 40 anos dentro de uma empresa Esse não é mais o mercado Esse não é mais o cenário Então, tem muitos elementos que têm que ser levados A gente tá falando aqui de um mercado, de um trabalho, de uma profissão Mas será que o mercado vai estar assim daqui a cinco anos? Então, a gente... São muitos elementos Eu vou bater nessa tecla Porque talvez a gente esteja falando aí de uma habilidade De uma competência, de um profissional Que na hora de escolher ele vai ter que pensar Eu tenho essa flexibilidade? Eu tenho essa negociação pra esse mercado? Porque a gente sabe que também tem muitas profissões Que talvez não existam mais daqui a cinco anos Ou que se modifiquem totalmente Ou que se modifiquem, que se adaptem Muito se falava antigamente Do sujeito que tem que se adaptar à profissão Então, ele vivia pra profissão Hoje se fala de um trabalho que caiba na sua vida Respeitando seus interesses, suas habilidades, competências, seus valores Mas aquilo que o sentido que o trabalho faz Graças a Deus